E aí galera, como era de se esperar mais um vazamento de jogos aí da Nintendo, dessa vez New Pokémon Snap, o remake da franquia que irá sair no próximo dia 30, acabou saindo aí dois dias antes do seu lançamento. Antes de começar, se você gosta aí desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal e o mais importante, deixa aí o seu like no vídeo para o YouTube recomendar aí para outras pessoas. Sem mais delongas, vamos lá. Como é de prática, nos lançamentos aí da Big N, sempre ocorrem alguns vazamentos de jogos antes da data de seu lançamento. Isso porque algumas pessoas têm acesso aos jogos com acesso antecipado para review e também os varejistas recebem uns cartuchos antes para vender no dia do lançamento. E como o jogo não tem um sistema de proteção muito robusto, basta fazer o dumping e liberar na rede para qualquer pessoa ter acesso. Dessa vez, até que demorou para sair, eu estava apostando que ele ia vazar semana passada, mas saiu apenas aí dois dias antes da data oficial de distribuição. A ROM de download eu não posso disponibilizar por motivos óbvios e nem capturar uma gameplay também por motivos óbvios. Mas pessoal, você consegue encontrar aí o download do jogo lá no disco do canal, o link do convite está aí na descrição do vídeo. Eu testei no Iuso, o jogo está funcionando bem, roda em 60fps e o jogo estava rodando bem, pelo menos até onde eu testei. Pelo visto, tem um sistema de sensor de movimento e eu não sei até que ponto isso vai atrapalhar a gameplay. Eu não cheguei a pegar lá o carrinho para estar tirando as fotos dos Pokémon, mas até onde eu cheguei, o jogo se comportou bem, sem nenhum bug gráfico. Ou até mesmo algumas, sem poucas quedas de FPS. E fique ligado aqui no canal que vai ter live testando o jogo aqui no Iuso no dia do lançamento e também lá na Twitch. Então se você ainda não me segue lá na roxinha, você não perca tempo. Vou estar deixando o link aí na descrição. Quem sabe, se der certo, eu faço alguns testes por lá antes de trazer aqui para o YouTube. Então pessoal, esse foi o vídeo. Um vídeo bem rápido aí falando com vocês essa notícia meio que bombástica, né? Nem tanto. Mas se você quer apoiar o canal também e gosta aí do meu trabalho, considera se tornar membro. Com apenas R$ 2,00 você ajuda a continuar produzindo conteúdos. E ganha benefícios exclusivos. Confira no comentário fixado e também no botão Seja Membro para mais detalhes. Sério pessoal, qualquer ajuda é muito bem-vinda. Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Nos vemos no próximo. Grande abraço, valeu, falou.